A gente fala agora sobre a abordagem social a pessoas em situação de rua. Aqui em Joinville, cerca de 700 atendimentos por mês são realizados desde que a Secretaria Municipal de Assistência Social passou a fazer um monitoramento dessas pessoas em situação de rua a cada 24 horas. Eles são monitorados o tempo todo e aí tivemos o registro de aumento na quantidade de abordagens. A gente vai falar mais sobre isso agora com a nossa Secretária de Assistência Social aqui da cidade de Joinville, que está ao vivo aqui no Balanço Geral, para bater esse papo com a gente. E aí, Fabiana Cardoso, eu queria começar entendendo com você, efetivamente, como que é hoje o serviço de abordagem e acompanhamento feito por vocês. Seja bem-vinda ao Balanço Geral. Boa tarde, muito obrigada. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui podendo falar mais um pouquinho sobre esse serviço para a compreensão da população, até para nos auxiliar nesse processo. Então, o serviço de abordagem social, nós tínhamos ele sendo realizado no Centro Pop, no horário entre 7 e 19 horas. Era insuficiente para atender a demanda do município, que nos chamava de madrugada, independente do horário, olha, tem uma pessoa idosa na frente do meu portão, ou no posto de gasolina, enfim. Então, o município, enquanto poder executivo, através das políticas públicas, a gente tem que enfrentar essas demandas e buscar soluções. Então, dentre todo o trabalho que é feito para a população em situação de rua, para retirar, promover o acesso a direito dessas pessoas, para que eles saiam dessa condição, o serviço de abordagem social, ele começou a funcionar 24 horas a partir do dia 17 de dezembro. Como ele começou a funcionar 24 horas, a demanda aumentou, porque a gente também conseguiu buscar mais. Então, algumas pessoas que durante o dia, às vezes, elas até conseguem um trabalho, estão trabalhando, mas à noite elas estão em situação de rua. Então, a gente fez esse trabalho, abordava as pessoas no primeiro momento, e elas estavam com o ponto de apoio, que a Casa de Passagem, dentre as ações de abordagem, estava promovendo esse trabalho também. Então, agora, o serviço de abordagem, a gente fez um reordenamento, né? E o banho e a questão do banho e da lavação de roupa, volta para o Centro Pop. Então, nós vamos manter o trabalho 24 horas, exatamente como ele foi licitado, né? Como ele foi feito a dispensa de citação, na verdade, e ele vai atender a população 24 horas. Então, se você, da comunidade, identificar alguém, por favor, ligue no 3030 1232, que uma equipe vai se deslocar, uma equipe móvel vai se deslocar, e ela vai até o local onde está a pessoa e vai fazer a abordagem e tentar fazer a sensibilização para que ela vá, ou para o Centro Pop, ou para o Capes AD, ou para o Retorno para a Família, ou para a Cidade de Origem. Então, dependendo da demanda, a gente vai fazer o trabalho. E, secretária, por que vocês entenderam a necessidade desse monitoramento 24 horas? Então, muitas pessoas acabavam que a gente não conseguia alcançar, né? Por exemplo, no inverno, tinham muitas demandas de, olha, tem uma pessoa dormindo no ponto de ônibus, tem uma pessoa dormindo na rua. E a gente sabe que é uma responsabilidade do Poder Executivo também, daqui a pouco alguém vai a óbito, né? Por conta do frio. Não pode, então a gente precisa... E se a gente não tivesse monitoramento, esse acompanhamento, essa abordagem, a tendência é crescer muito mais. Então, a necessidade surgiu a partir da demanda da própria população que nos procura, solicitando que a gente vá fazer a abordagem. Olha, tem alguém aqui. Isso é Norte e Sul, tá? Leste e Oeste. Então, é na cidade toda a gente faz esse acompanhamento. Então, esse serviço de abordagem, ele vem para intensificar, que a gente consiga acompanhar, monitorar e fazer o encaminhamento de acordo com a necessidade desse usuário. E aí, é um veículo que faz esse monitoramento na prática, para a gente poder entender, né? Isso mesmo. Então, vocês vão observar, tem uma van e está escrito Serviço de Abordagem Social. A gente recebe, com uma certa frequência, reclamações também de moradores de alguns bairros, especificamente, falando sobre a quantidade de pessoas em situação de rua. Já recebemos aqui, recentemente, de pessoas lá do Bucarem, falando da quantidade alta de pessoas em situação de rua ali no bairro. Existe um trabalho específico para essas localidades, para os bairros, onde também há pessoas em situação de rua? Então, por isso, de novo, a importância da abordagem 24 horas, né? Que é justamente para que a gente consiga se locomover e vá até a pessoa. Tem pessoas que a gente aborda todo dia, né? Então, e que não quer ou não aceita sair da rua e a gente também não pode obrigar ela a sair da rua, né? Então, a gente acaba monitorando no sentido de, ok, então, qual é o propósito de estar na rua? Porque, ao mesmo tempo que a gente tem algumas pessoas com dificuldade ou porque vieram para Joinville em busca de trabalho e acabaram ficando em situação de rua, a gente também tem aquelas pessoas que acabam usando a rua como espaço para furto, para roubo, para aliciar, justamente para usar até as pessoas que estão em condição de vulnerabilidade e se encontram na rua. Então, quando a gente identificar e a comunidade também, olha, está ali no bairro, mas está com uma atitude suspeita, liga para a PM. A gente precisa disso também. Então, a gente vai, enquanto assistência social, ao encontro da demanda do usuário que ele está em vulnerabilidade, mas também tem aqueles que exigem uma medida mais ostensiva, que daí é a Polícia Militar, que é a nossa parceira também. E o Centro POP continua recebendo essas pessoas em situação de vulnerabilidade social paralelamente ao serviço de abordagem. Isso mesmo. Então, o Centro POP, ele é o centro de referência especializado. Então, a abordagem, ela vai fazer a primeira acolhida, ouvir, orientar e fazer o encaminhamento, né? De acordo com a demanda do usuário. O Centro POP, a partir do momento que o seu João, ele identificou se uma demanda, a equipe técnica do Centro POP, psicólogo, assistente social, vai começar um trabalho, um atendimento e vai avaliar, né? Então, assim, do que o seu João precisa? Ah, ele teve o vínculo rompido com a família? Vamos fazer um contato com a família, resgatar esse vínculo para que ele volte para casa. Ah, é uma questão de saúde mental? Então, a gente vai trabalhar em parceria para que essa pessoa consiga, né? Sair dessa condição de rua, melhorando a sua questão de saúde psiquiátrica, por exemplo. Então, cada caso é um caso. Fabiana, secretária municipal de assistência social aqui de Joinville, te agradeço a participação ao vivo aqui no Balanço Geral com esses esclarecimentos. Obrigada.